Olá gente, tudo bem? Vem aqui para fazer receita, também com um litro de óleo, pedido de sabão pastoso. André, eu quero o mais próximo de um sabão pastoso, que você pode fazer artesanalmente. Então vamos lá, nós vamos colocar aqui, se o seu óleo estiver muito escuro, você pode purificar ele, pode colocar o cloro, mas faça isso com antecedência, não deixe para fazer agora, não, tá? Eu vou fazer nessa coloração mesmo, porque eu quero que se aproxime, tá? Se eu colocar aqui, agora pode tirar a coloração que eu quero. E como eu vi esse pedido agora e resolvi fazer, vamos nessa, que está bom a besta. Então aqui nós já temos um litro de óleo, vamos acrescentar a esse óleo aqui, já, de imediato, André, já. São cinco colheres de açúcar cheia, 100 gramas de açúcar, tá? Posso dissolver? Pode dissolver sim. Aí a sua pastinha, ela pode ficar, ou mais, como é que eu posso falar assim, mais, mais não. Pode ficar molezinha, bem mole, quase um gel. Ou ela virar aquele sabão pastoso mesmo, gostoso, que a gente, né, como a amada descreveu para mim. Para que que você colocou o açúcar aí? O açúcar serve como uma glicerina caseira, protege as nossas mãos, né? Como se fosse um hidratante, né? Se eu falassem, e dá muito brilho, gente, dá muito brilho, tá? Muito brilho mesmo. Eu vou colocar aqui 125 gramas de soda cáustica, 125, na verdade, a quantidade mínima, de 126, que é 126,6, a 200 gramas para cada litro. Então eu vou colocar 126. Vocês estão vendo a amarela porque eu coloquei com a minha água amarela, gente. Vocês lembram que a minha água amarela, a água que eu compro para fazer o sabão é essa aqui, ó. Então eu fiz com a minha água amarela mesmo. Tá? Antes que perguntem. Ah, André, eu quero ver sua água amarela. Então eu vou mostrar a vocês aqui a minha água amarela agora. Como ela é amarela. Olha aqui, tá? A minha água é assim e a água que eu compro para fazer é assim. Só para tirar dúvida de vocês, tá bom? Meus amados. Então vamos nessa. Aqui, né? Acho que fica melhor, né? Tem ninguém enrolado aí não, né? Eu deixei esfriando, mas ela ainda está um pouquinho morninha a minha soda. E agora eu vou colocar 350 ml de álcool. Eu vou usar o etanol. Das outras vezes que eu fiz, eu usei o 92 a 96, tá? Aqui tem 350 ml. Esse barulhinho que está fazendo aqui, a minha colherzinha no fundo. E deixe um pouquinho de água, tá, gente? Vou ver se faço com vocês um tempo integral aqui, sem sair. Já deixo os potinhos preparados. Eu já deixei os meus aqui. Eu vou colocar em potinhos de margarina, como me foi pedido. Falou, André, eu quero fazer para poder doar para as minhas filhas. Eu faço, dou para os meus parentes. Eu gosto de fazer doar para os vizinhos. Estou querendo aproximar mais vocês, para que vocês possam ver o processo aqui. Vou ver se eu consigo fazer isso. Baixar um pouquinho mais. Agora a gente pode, né? Mais mobilidade aqui, ó. Ah, que beleza, né, gente? Se a bomba é essa. Bom, a beça, né? Ó, ficou legal. Sem fumaça, já passou a parte da fumacinha. E aí vocês vão ver na transformação. Posso bater com o mixer, André? Posso bater com a batedeira? Pode. Pode sim, mas você tem que observar até o pontinho que vai chegar. Que a gente sabe que vai mudar a coloração aqui. Você tem que saber o ponto qual é. Se eu vir que vai demorar um pouquinho mais, como eu não aqueci o óleo. Se você aquecer o óleo, o processo acelera, tá? Se eu vir que tem que ficar mexendo muito. Aí eu vou dar uma paradinha. Mas, fora isso, tudo ok. E a gente pode bater no papo. E aí, gente? Eu quero que vocês deixem escrito nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos simples. Não estou fazendo nada pesado. Para quem já assistiu nos meus vídeos anteriores, informei que eu estou para fazer uma... Não é? Talvez se colocar um estente, vou fazer um cateterismo. Na hora, os médicos decidirão. Né? Então, é um processo que a gente não pode estar fazendo esforço. Porque eu sou gente como a gente, né? Todos nós temos um problema na vida. E acontece. Então, eu não posso fazer muito esforço. Estou fazendo com um litro de óleo, dois. Mas nós não vamos deixar de fazer. Não tenho feito a mesma quantidade de receitas. Agora, eu já estou conseguindo responder. Eu quero só perguntar. E quero agradecer também. Não quero só pedir, não, tá? Gratidão a todos vocês. Ó. Eu estou falando muito. Mas, olha. Estou vendo aqui que o processo já está entrando aqui, gente. Essa purificação. Olha a modificação da cor. Então, eu quero agradecer também àqueles que deixam lá a sua mensagem. Que Deus me abençoe. Que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Eu creio. Eu recebo. Em nome de Jesus. Assim como qualquer outra pessoa. Qualquer. Qualquer. Não, né? Assim como outra pessoa. Que esteja escutando agora, né? Ou assistindo esse vídeo. Que estiver com um problema. Que esteja com um problema. Não se desespere, não. Que o Senhor Jesus está contigo. Ele está com as mãos aí estendidas para você. Para te socorrer. Eu não me desespero. Eu entrego a minha vida nas mãos dele. É como você comenta. Porque na Bíblia está escrito que nós temos que comentar os anjos da igreja. E para mim, vocês são os anjos da igreja. E aí eu sei que eu vou receber orações. Olha, de bem distante. Orações maravilhosas. Tem a irmã Diva. Tem a minha vozinha que eu falo de Tocantins. E assim vai. Minha amiga Simara. Olha, eu vou continuar aqui, ó. Mexendo. Já está quase. Já está quase aqui. O açúcar parece que entrou aqui, ó. Eu falando, ó. Nem vi. Fazendo um meladinho dele aqui, ó. Mas já está dissolvendo, gente. A gente ainda vai ter que mexer ainda bastante. Então, vou deixar uns cinco minutinhos. Vou mexendo. Quando estiver entrando no ponto. Mas vocês já estão vendo que está. A saponificação já está sendo feita. Porque houve a modificação da coloração. Aí se você vai me perguntar. Eu poderia ter dissolvido em água? Sim. Mas a minha preocupação é que ficasse em gel. E eu não quero gel. Eu quero uma pasta. Tá bom? Vou continuar mexendo aqui. E a gente já está voltando. Gente, já está até passando do ponto. Então, fui aqui. Ó. Desbobear aqui. Já está virando embaixo, ó. Por baixo já está. Vou mexendo superficialmente. Então, eu vou aqui correr. Para encher rapidinho aqui os potinhos. Ó. Por baixo já está. Virando. Pasta. Deixa eu dar uma raspadinha aqui. 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 Para complementar aqui esse terceiro. Deixa eu dar água ali. Está indo para poder limpar. E aqui, ó. Se quiser dar uma mexidinha. Se não tiver ficado legal. Mas nós estamos vendo que ficou sim. Deixa eu só limpar aqui para não ficar feio. Está aqui a nossa pastinha. Um quilo e meio. Da nossa pasta. Ou do nosso sabão pastoso. Mais próximo que a pessoa falou. É o mais próximo que você conseguir colocar. É. Do mercado. Então, o do mercado fica nessa coloração. Pelo menos o que eu compro aqui fica assim. Vende em saquinho. Parece sachê. Zinho. Não sei de vocês é assim. E aquela redondinha. Que tem várias marcas. Não é isso? Então, vamos aguardar. Ó. Sobrou até pote aqui. A gente pode tirar. E vamos aguardar o resultado. Até amanhã mais ou menos. É. Porque já são o que? 19. 19. Porque eu só gravo vídeo à noite. Aí eu mostro vocês amanhã. E por favor. Não deixem ela assim. É descoberta não. Tá? Botem. Uma tampinha. Direitinho. Se você deixar ela estampada. Vai dar outra coloração. Não vai dar a coloração que a gente está querendo não. Eu descobri isso errando. Tentando acertar. Errando mesmo. Tá? Tão tantas tampas que a gente nem acha a tampa certa. Mas a gente vai se virando aqui. Então vocês deixem ela descansando. Aqui ó. Deixem parada. Que ela vai amanhecer legal. Vai suar, André. Eu sei que vai suar. Mas se você deixar ela aberta. Pode criar aquela casquinha. Grossa. Mas assim não. Pode ter certeza que eu estou falando. Tá? Beijos. E até o restar. Olá gente. Vamos então aqui mostrar a vocês. Ainda não tem 24 horas. Tá? Quanto mais tempo você deixar ela. Ela vai erjecer. Também depende muito da temperatura. A temperatura aqui no rio está bem alta. A umidade do ar também está bem seco. Porém eu não deixei aberta. Lembra que eu falei com vocês? Para que ela possa ficar com aparência de mercado. Então aqui ó. Ela está gel. Ela está pastosa. Como ela está. Igual a de mercado. Nós vamos levar agora. Deixa eu abrir as outras aqui para vocês verem também. Nós vamos levar lá na minha pia. Que vocês já conhecem. Ó. Esse aqui eu dei até uma raspadinha. Ó. Como é que está. Todas elas. E aí agora. Eu aqui já vou deixar ela aberta. Mas no primeiro dia. Não esqueçam que vocês tem que deixar 21 dias. Tá gente? Para a gente poder estar utilizando. Então agora você aqui já pode deixar ela aberta. Para poder fazer a secagem. E ela ficar no ponto certo. O ponto que você quiser. Mas olha aqui ó. É gel. Gel pasta. Ou melhor. Pastoso. Tá? Gel não. Pastoso. Gel. Cairia em forma de gotas. Então eu vou pegar esta daqui. Vou levar vocês lá na minha pia. Para a gente fazer o teste. Bom gente. Já estamos aqui. Tá? Nossa pastinha aqui. Tá aqui a esponja. Tá aqui meu bombril. Que já está utilizado. Vou passar uma aguinha aqui. Quero primeiro ver se lava. Louça. Que vocês estão vendo que tem aqui. Então eu vou pegar aqui ó. Ó. Espuma. Que a gente sabe quando. Dá brilho né gente. Até no. No vidro. Então vamos aqui. Enxaguar. Deveria estar de luva. Ó. Né? Mas o André sempre tem que cometer uma falha. Olha gente. Limpou o copo. Agora tá aqui. As minhas panelas eu sempre costumo gente. É que eu mostrei. A moça falou assim. Ah mas a tua panela não parecia nem estar suja. Sempre que por exemplo. Se tiver a feijão aqui. Eu retiro o excesso. Aí coloco aqui com água. Pra não poder ficar na hora de lavar. Fica aquela coisa pesada pra gente. Eu costumo fazer isso. Não sei. Cada um tem um jeitinho de fazer né. Então vamos ver. A minha eu já tirei ó. Tá suja sim ó. Tá suja sim. Tem sujeira aqui ó. Tá? É que eu costumo fazer isso. Não deixo em cima da pia. Pra não juntar. Vem os bichinhos. Alguma coisa. Nada disso. Porque eu moro no meio do mato. Se eu deixar isso aqui. Capaz até de um gambá andar aqui dentro. É. Estão rindo. Mas não é pra rir não. Então vamos lá. Vamos ver se vai. Tirar a sujeira. Se dá brilho também. Essa minha panela aqui. Embaixo dela. É. Pegou soda. Eu coloquei sobre a soda. Na verdade a soda. Por isso que a soda líquido tem medo. Estourou a garrafa. Então ela tem uma marca de soda. Até bom que eu mostro pra vocês. Que não pode botar soda em alumínio. Né. Vou virar aqui de lado. Eu gosto mais de ladinho. Aqui a gente vai ver só. Se limpa não. A gente também vai ver se vai dar brilho também. Tenho procurado fazer os vídeos mais rápidos. Mas tem vídeo, gente, que não dá. Que tem que a gente tem. São explicativos mesmo, né. A gente tem que estar explicando direitinho. Vou deixar em saboada. E aqui eu vou pegar ainda com essa quantidade. Vocês estão vendo aqui essas manchinhas aqui. Vamos ver se vai. Ó. Só fazendo assim, tá. Sem ficar fazendo força. Só rodando em círculos. Pra gente ver se dá resultado. Ainda com a mesma quantidade que nós colocamos, tá. Sempre aqui nesses pedaços. Essa parte aqui fica com a gordurinha, né. Aqui, né. Essas coisas aqui. A gente, eu gosto muito de lavar assim. Então, vamos ver aqui, gente. Mais uma demonstração. A gente sabe, né. Que a pasta... É uma benção. Nós vamos ver se a nossa aqui também ficou uma benção, né. E não é que ficou, gente. Olha aí. Ficou uma benção, ó. Vamos ver. Agora, só vocês deixarem terminar o processo, tá. De 21 dias. Pra que vocês possam estar utilizando. Mas eu usei aqui, não me causou nenhuma reação. Porque, às vezes, deixa o nosso dedinho murcho, né. Ó. O meu não ficou, não. O meu não ficou murchinho, não. Aqui, ó. O brilho da panela. E como eu falei pra vocês. Aqui caiu soda. No fundo dela. Por isso que eu falo, ó. Não... Não é bom botar soda em alumínio. E aqui tá o brilho que vocês estão vendo. Que deu. Tá bom? Então, que o senhor continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigada por acompanharem o meu canal. Ó. Nossa pastinha. Beijos no coração. Tchau, tchau. 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 Obrigado.